Olá queridos, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o que você vai ver esse vídeo, divulgo nosso canal, Nathanael Santos Oficial, esse é um canal realmente, a qual é do Nathanael Santos, eu quero falar de uma palavra, rapidamente com você, uma palavra de meditação, passei aqui só para te dar esse recadinho, a gente conhece muito, já ouviu pregar muito acerca da história desse homem, quem nunca ouviu falar da vida de Jó, todo mundo, e a gente vai ver no final da sua história, ele falando algo muito interessante e muito forte, ele dizendo, Jó 42, versículo 1 e 2, então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo tu pode, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, sabe quando eu vejo essa passagem bíblica, eu me pergunto, como que um homem que perde tudo, filho, matrimônio, fama, riqueza, tantas coisas, não perdeu a graça, aquela unção de ter se tornado filho, um filho que nunca perdeu a visão do pai, por mais que a Bíblia nos mostre Jó, amaldiçoando o dia que ele nasceu, falando algumas coisas contra si mesmo, mas você não vê esse homem pecando contra o seu Deus, falando contra o seu Deus, eu fico me perguntando hoje, as pessoas hoje não podem perder nada, porque elas agridem os céus com as suas palavras, elas blasfemam, elas murmuram, terminam pecando, e ele diz assim, eu sei, eu sei, olha só isso irmão, um homem que perdeu tudo, como é que ele diz assim, eu sei, se ele não tinha mais nada, e aí é onde a gente fala muito da fé, trabalha a fé, e a Bíblia diz que a fé é o filho e fundamenta as coisas que você não está vendo, mas você está esperando, talvez você que está me vendo, me ouvindo aí, está questionando todas as promessas que você teve, a vida que você já teve, o auge que você já chegou e hoje a forma que você se encontra, todas as percas, existe um propósito de Deus na nossa vida, só que o que nos faz não alcançarmos os planos, os projetos que o senhor tem, não é o diabo, é você mesmo, porque você se torna ansioso, você começa a questionar, você quer as coisas para amanhã, espere em Deus, confie em Deus, esse homem perdeu tudo, mas a sua fé estava no Senhor, a sua esperança estava no Senhor, você conhece essa história, tudo foi restituído, mas primeiro teve as percas, perseverança trouxe de volta até o dobro do que ele havia perdido, não fica se mutilando, não fique blasfemando, não fique murmurando, mas comece louvar a esse Deus, porque o novo dele está chegando para você, fique na parte do Senhor Jesus, não esqueça, divulgue o nosso canal, estarei sempre passando aqui, para te deixar uma passagem bíblica, uma palavra de cinco minutos, Nathanael Santos, oficial, vamos agregar na gente esse canal, Deus te abençoe, fique na parte do Senhor Jesus.